Beleza, eu vou fazer uma cópia desse timbre aqui, do timbre do 31, da Zoom, tô na Zoom B1X, eu vou copiar do 31, que é um timbre original dela, e vou jogar para o 52 do timbre do banco 5, porque depois eu quero alterar, fazer uma alteração no banco e não quero perder o timbre original da pedaleira, então eu clico aqui no 31, venho em 7, save, aí giro aqui para o 5, para aqui, cadê, cadê, deixa eu ver onde é que eu vou mudar isso, aqui, isso, eu estava girando ali, mas estava errado, é aqui no foot, 52, e aí depois eu venho e aperto os dois foot ao mesmo tempo, pronto, então aqui agora, a gente vai, eu tenho aqui o 50, o pedal, o clean que eu criei, o 51 e o 52 que eu acabei de copiar, então aqui agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Tchau, 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 tchau Obrigado.